Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História, muito bom ter vocês aqui para mais uma live especial mantendo o nosso critério técnico de um atraso leve, hoje eu pensei que o atraso seria ainda maior, estou inaugurando hoje uma luz aqui na minha cara, não sei se vai ficar legal, se ficar muito claro, se me atrapalhar muito eu vou tirar na próxima live, digam aí se está legal, e aí vocês vão poder ver melhor a minha cara de cansaço aqui atrasado, confiram comigo se o som está bom, para a gente poder de fato começar, é um prazer ter vocês aqui, muito obrigado aí pela presença de todos, vamos fazer uma revisão especial hoje, assunto muito cobrado em tudo quanto é concurso militar e também nas provas de vestibular, até o ERG, que é uma prova de vestibular um pouquinho diferente, cobra bastante esse tema, a gente vai falar aí sobre os presidentes da Primeira República, uma revisão geral aí com os presidentes da Primeira República, tá bom? Então se você vai fazer a prova do Colégio Naval, da ESA, da SpaceX, provas de vestibular, você veio ao lugar certo, vamos nessa, só vamos ao Mauro aí na área, fala Mauro, obrigado aí pela sua presença aqui meu querido, fala Arley, o Arley está sempre com a gente, o Arley é figurinha carimbada aqui conosco, prazer, diretamente da Bahia, fala Vitor, estamos juntos, Vitor que é lá do Impérium aí, tropa do Impérium está aí, show de bola, um abraço aí para a galera do Império, um campo grande, né? Um abraço aí, manda um abraço para o professor Miguel, ele é seu fã, Miguel de história, cara, pô, ter o Miguel como fã é um orgulho, que isso? Nem acredito, um abraço aí para o Miguel, cara, grande Miguel, um abraço aí, tá? Para toda a galera do Império que está sempre aqui com a gente, fala André Luiz, estamos juntos meu querido, obrigado, fala Gabi, está aqui com a gente também, vamos nessa, e aí Riqueto, Riqueto se preparando aí para o Naval, está aqui com a gente, valeu, fala Rafa, Rafa é o cara mandando ver, brincando com a gente, valeu, Rafa, nosso membro aqui no canal, dá sempre uma moral, uma força para a gente, galera que está pegando a gravação, a gente começa uns quatro minutos hoje, fala Miguel, tamo junto, fala Felipe, ó, esse aqui é referência demais, hein? Ô homem, ô brabo também, se preparando agora aí para o Naval que está chegando, um abraço a galera lá em peso, galera do Colégio Curso 01, Nova Iguaçu, é, tamo junto, presentes em cinco hoje, Riqueto, isso aí, fala Juliana, boa noite mestre, manda um abraço para a galera do curso Gilmar Rosa, onde é, Juliana, esse curso? Mandar um abraço aí para a galera de Gilmar Rosa, um abraço muito grande para vocês, ficou legal a imagem, ficou legal aqui? Espero que tenha ficado para vocês conseguirem acompanhar, fala Bia, graças e paz, tamo junto, beijão, é, e aí Vanessa, tamo junto, Vanessa, valeu, bem-vinda aqui ao nosso canal, um grande Marcos, valeu, João, o Gustavo, tamo junto, se eu posso colocar o material no Telegram? Ah, posso, deixa eu tentar aqui, vou colocar o material no Telegram, esperem um pouquinho, filho simulado, saiu nota restante, acertei, é, 710 lá no SOS História, não alcancei o ranking, mas disseram que fui bem, foi bem demais, né, mas aqui no ranking do LCS você alcança, Arley, você já está no ranking de membro oficial do 01, vou até lembrar de me lembrar de colocar o material no Telegram, você lembra, cara, aqui você está no ranking antes mesmo de fazer questão, show, deixa eu ver se eu consigo, primeira vez, Matheus, show, bom demais ver você aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar lá no Telegram já, e aí já ajuda vocês, um salve para o JP, João Pedro, e aí JP, tranquilo? E essa preparação aí, como vai? Gostaram dessa luz? Bem forte na cara, não dá sombra não, dá uma olhada aí, é aquela luz de youtuber que eu comprei, falei, vou fazer o teste, será que fica bom? Pronto, joguei aí, hein, joguei o PDF, está no grupo, está no Telegram, vai lá e deixa o like, aqui, né, claro, deixa o like, hein, galera, vamos lá, deixa o like, vamos tentar bater aí o recorde de mais de 100 likes para o YouTube entender que a gente gosta, curso Gilmar Rosa, olha só, Edmar do Gilmar Rosa, mandou um abraço, o curso fica em Santa Cruz, ah, legal, galera aí de Santa Cruz, pô, legal demais ver o canal chegando aí, bem longe, eu sou de Caxias, cara, duque de Caxias na Baixada Fluminense, tá, e tem aí aluno do nosso canal, ó, em tudo quanto é lugar, vou botar os outros simulados também, só botei o primeiro, boa, me lembrando ao vivo, tomando de porra ao vivo na live, bom demais, Jugueto, só você, hein, meu garoto, muito bom, mas é assim que tem que ser, ó, pera aí, só botei o primeiro simulado, vou colocar o outro, pera aí, vou botar o segundo, o terceiro eu não vou botar porque o terceiro está tudo letra A, lembra, eu não consertei ainda, tem que consertar, aí quando eu consertar eu coloco o terceiro, faço isso hoje mesmo, show? Então vamos para a live, vamos mandar. resoluções matemáticas, um salve aí, GBMTZ, salve aí também, vou compartilhar aqui, novamente, o STEMIARD faz aquela travada, que é clássica já, toda vez, isso é mais certo do que a live, né, que é o STEMIARD travar e não me permitir mandar aqui o sistema, então eu faço de novo, sou malandro, o STEMIARD, não deixa o STEMIARD de ouvir, né, deixa o STEMIARD de ouvir, mas a gente vai mandar aqui na boa. Pronto, burlando o sistema, burlando o sistema, ah, moleque, show, compartilho aí para vocês? Hum, pronto, beleza, já aprendi o macete agora, o STEMIARD não me deixa compartilhar de primeira, aí eu fijo que não vou compartilhar, engano ele, aí eu volto e compartilho, show? Eu fijo que desistir, ah, nem queria mais, aí quando ele volta, vou lá aí, ah, não, queria sim, mané, show, estou brincando aí, STEMIARD, você é uma plataforma gratuita fundamental aqui, né, ô, 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 Renan, você está de sacanagem, né, Renan? Pô, tu vai levar o bloco, Renan, está falando rebaixado, está de sacanagem, Renan, ó, vou te bloquear agora, ó, quer ver? Vou te bloquear por 30 segundos, pronto, pronto, está bloqueado aí, ó, para aprender, Renan, a não falar rebaixado, aqui a live é botafoguense, cara, tu não pode sacanear o Botafogo na live, ó, quer dizer, 300 segundos, você foi bloqueado aí por 300 segundos, faz o cálculo aí de quantos minutos é, Renan, aí quando voltar, ele vai voltar sacaneando, ó, vamos lá, o Renan é meu primo, está brincando, ó, vamos lá, os presidentes da Primeira República, de Deodoro a Washington, galera, de Deodoro da Fonseca a Washington Luiz, os grandes presidentes que compõem esse período da Primeira República, a ideia é fazer uma revisão rápida na parte teórica, passando presidente por presidente e depois chegar na parte das questões, valeu? Vamos mandar ver então? Bora! a República da Espada, a gente já começa a nossa Primeira República com a República da Espada, primeiro presidente, gente, golpe da República ou proclamação da República, Deodoro da Fonseca, governo provisório, governo constitucional, show, Liz, que bom te ver aqui, Liz, muito bom mesmo, chegou a tempo, hein, a Liz que não está podendo participar muito aqui da live. Galera, vamos lá. Dois momentos importantes no governo de Deodoro, primeiro ele assume de forma provisória, depois ele assume ali no controle constitucional, beleza? Então a gente tem primeiro esse governo provisório, onde o golpe da República foi dado, a proclamação da República foi dada, e a gente tem ali primeiro um decreto de censura, para não falar mal de militares, nem falar bem da monarquia, você tinha que consolidar o modelo republicano, tentam colocar um novo hino, tentam colocar uma nova bandeira, mas tudo não rende, né? A gente fica com uma bandeira parecida com a anterior, e o nosso hino também é um hino anterior, e a gente vai ter ali na política econômica, o Rui Barbosa como ministro tentando fazer um ensilhamento, né? O ensilhamento é aquela política econômica, onde ele controla as ações, isso é muito, muito, muito. Cara, é fundamentalmente importante que a gente perceba o seguinte, quando a gente fala em controle diretivo, digamos assim, controle diretivo do Brasil, a gente faz o seguinte, a gente fala sobre um presidente que assume o poder, já tendo que, digamos, ter uma responsabilidade maior do que as anteriores, porque se antes o Brasil vivia uma monarquia, a gente tem que entender que essa monarquia não durou um, dois, três, quatro anos, ela durou décadas. Desde 1808, o brasileiro está acostumado com um rei morando por aqui, desde que o Dom João VI veio para cá. Então, entre 1808 e 1889, olha quanta coisa a gente tem em passagem de tempo, onde a monarquia se fortalece. Então, a chegada do Deodoro ao poder é muito complexa, é muito problemática, é muito difícil que o Deodoro se consolide ali naquele poder. Ele tem que fazer muita coisa. Temos, além do ensinamento, esse problema econômico, que o Rui Barbosa vai tentar, lembra disso, galera? Vai tentar industrializar o Brasil, vai começar a permitir a emissão de papel moeda para outros bancos, vai começar, a gente ainda não tinha Banco Central, ou Sumoc, ou coisa do tipo, mas ele começa a permitir a emissão, a volumada de dinheiro, e essa permissão de dinheiro é muito problemática naquele cenário, porque essa produção de dinheiro, esse jogar o dinheiro assim na mão das pessoas, era um problema, porque muita gente começou a criar, tinha facilidade de criar empresa, muita gente começou a criar empresa, e ao criar a empresa, a gente começou a ter ali uma série de problemas, porque muitas empresas eram fantasmas, o cara chegava no banco com qualquer tipo de documentação de uma empresa que nem sequer existia e recebia empréstimo. E aí a boa vontade do brasileiro também não ajudou, a gente começou a ter dinheiro circulando demais, e esse dinheiro que circulava demais não tinha lastre em ouro, não tinha garantia de que ele existia. O que garante que os dois reais que eu saco aqui e te dou tenha valor é justamente a existência de um lastre em ouro, lá em reserva, ou seja, se ele faz a emissão sem lastre em ouro, está gerando um processo parecido com uma inflação, embora o termo não existisse ainda na época, o termo inflação é um termo mais moderno. Então, a Constituição de 1891 é feita num momento de turbilhão econômico, a economia não ia bem, mas essa Constituição traz um monte de coisa interessante, por exemplo, ela acaba com qualquer dispositivo monárquico, poder moderador, conselho do Estado, o Brasil passa a ser uma república federativa, e o nosso nome é Estados Unidos do Brasil. O nosso nome vai ser Estados Unidos do Brasil até 1967, lá no meio do regime militar, lá no início do regime militar. E isso vai se prolongar, se prolongar, se prolongar, se prolongar. É muito complexo esse cenário naquele momento, porque o Brasil precisava de um conjunto de leis que equilibrasse as coisas. Três poderes, eleições a cada quatro anos, presidente e vice não podiam ser, não eram uma mesma chapa, eles poderiam ser eleitos de forma separada. Nós tínhamos também a ideia da não reeleição, então se o presidente assume durante quatro anos, ele não pode assumir mais quatro anos, ele tem que esperar pelo menos um pouco para poder voltar, pelo menos um mandato. Ou seja, é uma relação interessante. Nós temos ali estabelecida a grande naturalização, que é um decreto um pouco antes da Constituição, mas que entra na Constituição. O que é a grande naturalização? Ficou mais fácil para o cara que é estrangeiro se tornar brasileiro. Pô, isso é legal pra caramba, porque cada vez mais o Brasil mostra uma abertura de suas portas para a formação populacional. E se tem uma coisa que o Brasil é, é um país formado por imigrantes. Eu duvido que você conheça alguma família que não tenha uma tradição imigrante, mesmo que distante. Então a gente tem... E essa imigração se deu por várias formas, de forma forçada, de sequestros no continente africano, por exemplo. Há refugiados que vêm na Europa num contexto problemático, há pessoas que vieram pra cá pra tentar ganhar a vida por vontade própria, realmente. Então, ou seja, o Brasil é multifacetado nesse sentido. E essa Constituição, ela traz muita coisa. Inclusive, a Constituição, ela elege ali, provisoriamente, o Deodoro, como o... Não provisoriamente, né? Digamos, em exceção, o Deodoro é eleito pelo Congresso. Então é uma eleição indireta. O Deodoro é eleito pra um governo constitucional que vai durar só alguns meses. Por quê? Porque em atrito com o Congresso, ele coloca o Barão de Lucena como ministro da Fazenda, um caos econômico danado. O Barão de Lucena é um monarquista. O problema com o Congresso é ainda maior. O Deodoro não tinha bom trato, não tinha bom jeito pra conversar com as pessoas. Era um cara durão. Se a gente lembra de Floriano como marechal de ferro, um cara durão pra caramba, o Deodoro era até pior. Só que o Deodoro já era um pouco mais idoso. Então ele equilibrava um pouco mais as coisas, não falava tanto e não agia tanto. O Floriano, não. Então acabou parecendo na história que o Floriano era mais boladão do que o Deodoro. E o que vai acontecer é que ele vai aplicar um estado de sítio e vai tentar fechar o Congresso de forma definitiva. O estado de sítio, ele impõe ali ao Congresso que é aquela supremacia do executivo é quando o presidente passa a ter o poder soberano durante alguns dias e o Congresso fica fechado. O que vai acontecer? A Marinha vai se levantar em revolta. Vai pegar navios, liderados ali pelo Almirante Custódio de Mello, e vão apontar pro Rio de Janeiro ameaçando bombardear a cidade. Nessa, o Deodoro prefere renunciar. Ele renuncia e o vice dele, que não era parceiro dele, embora a gente sempre conecte os dois, ah, Deodoro, Floriano, Floriano, Deodoro. Eles não eram amigos, não eram nem da mesma chapa. O Floriano era vice. E o Floriano vai assumir. Só que a Constituição dizia o seguinte, o vice só pode assumir depois de dois anos de mandato. Como assim? Se o mandato não tiver chegado na metade, o vice não assumia, era a nova eleição. E olha que problema, o Floriano viu ali o Deodoro renunciar com nove meses de governo. Aí ele vai olhar pra aquela situação e vai falar, e aí? Eu vou assumir ou não vou? Vou. Eu vou bancar, vou peitar a lei e foi dizer, só vale pra segunda eleição. Na verdade, a nossa eleição foi indireta. Por que vocês querem aplicar uma regra dessa numa eleição que foi indireta? A minha eleição não foi direta colocada ali. A minha eleição e a do Deodoro foi indireta, então só vai valer a partir de uma eleição direta, que é a próxima eleição. E como Floriano tem o poder das armas, tem bom diálogo com o Congresso, tu acha que alguém vai peitar ele de volta? Claro que não. Então ele vai olhar e vai falar, tenho moral. E aí o Floriano assume, embora não tivesse na Constituição uma brecha, uma possibilidade de isso acontecer. Ele vira o novo presidente do Brasil. Até agora tranquilo, né galera? O Floriano Peixoto chegou, Marechal de Ferro, consolidador da República, o primeiro grande presidente a ter um culto à sua personalidade. A galera olhava pro Floriano e falava, esse é o homem, esse é o cara, durão, bom de falar com o povo. É o Floriano Peixoto. E aí galera, vamos ver aqui se tem algumas dúvidas. Fala a Elerson, fala a Matheus. Matheus tem quatro professores que torcem pro Botafogo. Rapaz, o Botafogo, depois dizem que a torcida é pequena, cara, isso é o maior mito que inventaram do nosso fogão, né? É, futuro sargento, o canal do senhor é foda. Ih, se fala palavrão na live, acho que cai, hein? Tomara que o YouTube não pegue, mas eu falei. Ó, o Iago colocou aí, foda esse YouTube, hein? Tô tentando fazer uma contribuição por superchat, mas não tá dando porque meu cartão é só débito. É, é verdade, só crédito aqui no superchat, é verdade. Me passa seu Pix Prof. Ainda não temos o Pix aqui no canal, mas a gente vai criar, o nosso canal, ele tem um projeto social e o abacaxi é um dos locais onde vocês podem contribuir, né? Depois eu deixo o link pra vocês e vocês podem contribuir também virando membro. 1,99 ao mês, né? Todo o nosso lucro é sempre revertido pra projetos sociais aqui, que é uma forma de ajudar outras pessoas que precisem. Valeu? Valeu, o Iago sempre tá em contato comigo lá no Instagram, né? Valeu, o Iago não tá aqui mais, ele até falou que tá saindo. Valeu. Valeu, Dudu, JP, resoluções de matemática. Mestre, qual foi o problema mesmo que o Deodoro teve com o Congresso e fez ele baixar o estado de sítio? O Deodoro, ele queria toda hora interferir na ação do Congresso e ele colocou o Barão de Lucena como ministro da Fazenda, um monarquista. O Congresso, que era formado por uma elite cafeira, vai reagir, vai olhar pra ele e vai falar, vaza, vaza daí. E aí, ele vai fazer o quê? Vai fechar o Congresso, estado de sítio. Tranquilo? Deixa o like aí, galera, manda ver. Ah, é o Cristiano. Resoluções matemáticas, é o Cris. Valeu, Cris, só você aí, cara, vai. Marechal de ferro, culto à personalidade. Como ele não deveria ter assumido, 13 generais da ativa se manifestam contra ele. É o manifesto dos 13 generais, 1891. É um pedido por eleição. A galera, os... os... os generais se posicionam contra o Floriano da Fonseca, o Marechal Floriano, e o Floriano olha pra eles e fala, beleza, cadeia. Ele bota, no rigor da lei, eles na cadeia. E o que vai acontecer? O Brasil tinha um jurista famoso que já foi até presidente, que já tentou ser presidente várias vezes, já foi presidente, não, já foi ministro e tentou ser presidente várias vezes. o nome dele é Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele era um jurista famosíssimo, né? Como eu falei pra vocês, tentou ser presidente e iria tentar ser presidente várias outras vezes. O... é... O Floriano olha pra... pra o Rui Barbosa com um pouco de medo e o Rui Barbosa fala assim pra eles, né? Pro... pro... pro público em geral, né? Olha, é... Eu vou entrar com habeas corpus contra a prisão desses generais que o Floriano fez. E o Floriano, muito esperto, ele manda um recado pros ministros do que seria o STF, né? Ele manda um recado lá pra esses ministros. Olha, se vocês derem habeas corpus pros generais, eu fico até preocupado porque vai faltar gente pra dar habeas corpus pra vocês. Ou seja, ele tá ameaçando claramente ali o judiciário. Então, se diz que o governo do Deodoro e do Floriano foram governos autoritários. Foram governos em que houve uma supremacia militar das armas ali naquele contexto de arrumar a casa. E ao falar isso, é claro que todo mundo fala, caramba, olha só, quem é esse cara, né? Eu não queria partir pra dentro ali do Floriano naquele sentido, né? Ele também baixa o estado de sítio porque o estado de sítio, gente, ele é, ele não é permanente. Ele é sempre o que? Pedido ao longo de um período. Podem ser a partir de 60 dias, né? 60 dias, 60 dias, você pode renovar o estado de sítio. Só que o que acontece ali? O Deodoro, ele baixa o estado de sítio e tem a reação da Marinha. O estado de sítio do Deodoro acaba e o Congresso volta a funcionar. O Floriano, no meio daquela tensão ali, da Revolta da Armada, logo depois dos Manifestos Generais, ele baixa de novo um estado de sítio. Mas a relação do Floriano com o Congresso era boa. Então, durante o governo do Floriano, a maior parte do tempo o Congresso está funcionando. É claro, ele foi considerado um cara que interveio no Congresso, né? Que baixou o estado de sítio. Mas durante a maior parte do tempo, né? A maior parte do tempo há fundamentalmente uma funcionabilidade, um funcionamento do nosso Congresso. Até porque o Congresso gostava do Floriano. O Floriano era visto com bons olhos. O nosso Congresso naquela época era formado muito por esses cafeicultores paulistas. E esses cafeicultores paulistas viam em Floriano um cara necessário. Ele é necessário para organizar a casa. Organizando a casa é o que acontece ali naquele cenário. Beleza? Show? Vamos continuar, então. Vamos ver, vamos ver. Depois que o Deodoro... Ô, Breno, obrigado aí, nosso novo membro. Tamo junto, Breno. Valeu pela moral aqui o nosso canal. Depois que o Deodoro fechou o Congresso, quando ele foi reaberto? Como eu falei para vocês, né? Ele passou por Floriano, aí o Breno até respondeu. O Deodoro fecha, o Floriano abre, depois o Floriano fecha e o Prudente abre novamente. É isso aí. Perfeito. Muito bom, Breno. Você está explicando melhor aqui. É isso. Vitor, mestre, veio dar uma aula no Viradão do Império dia 3 de setembro. É só chamar, convida aí, que a gente vai, vamos firme e forte, com certeza, participar desse Viradão. Mestre, o que foi a Revolução Federalista? Vamos explicar agora, Rigueto. Gente, no meio daquele caos ali que o Brasil passava de organização da casa, temos uma guerra civil no Rio Grande do Sul. Não é uma guerra contra o governo, não é uma guerra contra um grupo específico, são dois grupos se enfrentando. São dois grupos no Rio Grande do Sul, os castelistas, os centralizadores, e os federalistas, a galera que defendia o caráter mais descentralizador. Então, esses dois grupos se odiando ali no Rio Grande do Sul, uma guerra civil que vai percorrer, não só o Rio Grande do Sul, vai chegar até uma parte do Paraná, porque esses grupos se espalham ali pelo sul do país. Inclusive, o Floriano era amigo dos castelistas, ele tinha relação boa com o Júlio de Castilhos. Do outro lado, do lado federalista, tinha lá o Gaspar Silveira Martins, ou seja, essa guerra civil no Rio Grande do Sul, também chamada de Revolução das Degolas, ela vai ser uma guerra muito forte, muito impactante em todo o cenário da Primeira República Brasileira. Só é resolvido mesmo no governo do Prudente de Moraes, porque o governo do Floriano vai até 1894. Mas o governo do Floriano já acaba muito com aquela briga. Por quê? Porque ele faz uma interferência, ele manda tropas, inclusive, invadirem um local onde os federalistas estavam situados. Esse local era conhecido como Desterro. E lá nesse local onde o Floriano invadiu, hoje, a gente chama Florianópolis. É a região de Florianópolis, capital em Santa Catarina. Tranquilo? Armada 2, 1893, vai tentar tirar o Floriano. Lembra? Armada 1 ameaçou o Deodoro. Armada 2 ameaçou o Floriano. Só que o Floriano, rapaz, tinha a bala na agulha. Falou, vem, você e mais quantos? Vai atacar o Rio? Taca aí a bomba primeiro, eu devolvo. Tranquilo? Show. E a porrada começa a comer de um lado e de outro. Armada 2 é vencida. O Floriano bate ali na mesa e fala acabou pra vocês. Os mesmos grupos que se insurgiram lá contra o Prudente Moraes, contra o Prudente, perdão, contra o Deodoro da Fonseca vão se insurgir contra o Floriano Peixoto. Mas dessa vez eles vão ter a reação do presidente. O presidente vence esse grupo que perde. Ele vai, inclusive, buscar asilo, buscar proteção lá, apoiando a Revolução Federalista, lutando ao lado dos federalistas. inclusive tem uma questão aí específica. O governo português deu asilo, deu proteção aos revoltosos da Revolta da Armada e o Brasil chegou a ter um pequeno rompimento de relações com a galera no... no... de Portugal. Beleza? Show? E aí o governo do Floriano vai chegar ao poder. Cara, o Floriano era amado pela população. Impressionante como o Floriano era amado pela população. A galera gostava desse presidente mais autoritário que não sabia falar. Na verdade, o Floriano falava pouco e quando falava, falava agredindo as pessoas mesmo. Naquela época fazia muito sentido a fala do Floriano. E o Floriano, por ser... Ele até era um cara moés ligado ao campo, então ele falava um pouco mais embolado. E aí a gente tem a chegada da República Oligárquica porque pela primeira vez vamos ter uma eleição direta. E aí vamos ao primeiro dos primeiros. República Oligárquica dos coronéis ou café com leite. Bora. Quem é esse presidente esquecido aqui? A gente vai falar dos presidentes esquecidos. Começando com o Prudente de Moraes. Ele é o primeiro em tudo, galera. Ele é o primeiro em quê? Ele é o primeiro paulista no poder. Ele é o primeiro republicano raiz. Porque todos os outros... O Teodoro e Floriano não eram republicanos raiz. Teodoro e Floriano eles eram presidentes republicanos porque precisavam ser republicanos. De fato, um cara muito organizado e que lá atrás lutou pelo ideal republicano foi justamente o Prudente de Moraes, o Campos Salles, enfim. Ele é o primeiro republicano de verdade. Ele é o primeiro eleito diretamente e ele é o primeiro civil. Aliás, já caiu na prova da ESA uma vez o único presidente civil que teve todo o seu mandato ainda no século XIX, Prudente de Moraes. É o nosso P. Mestre, mas assim, ele era um cara mais autoritário e uma república. Como ele era bem visto pelo Congresso? Boa pergunta, Cris. As resoluções matemáticas é o Cristiano, ele já me falou. Cris, como é que o Floriano, sendo autoritário, era bem visto pelo Congresso? O Congresso, ele não via Floriano como uma ameaça porque ele era parceiro do Congresso. O Congresso era formado por uma elite cafeíra e o cafeicultor paulista sabe que precisa colocar a ordem na casa e não tem ninguém melhor para colocar a ordem na casa do que um militar durão como o Floriano. Está entendendo? E esse poder é passado com tranquilidade. Em nenhum momento a elite cafeíra paulista tem medo do Floriano porque eles tinham uma ligação interessante. Show de bola, tranquilo? É bem importante que isso perceba. Mas o Prudente de Moraes ganhou um apelido da população, Cris. Ele ganhou um apelido. Sabe qual apelido o Cristiano? O Prudente de Moraes ganhou? Ele virou o Prudente de Mais porque a galera olhava para ele e via um manezão. Isso aí é um banana, cara. O presidente andava com a espada aqui. Qualquer coisa ele já puxava a espada. Esse aí anda de cartola, frac. Anda todo cheio, uma bengalinha, estiloso. O maluco estudou direito lá no Largo do São Francisco. Um paulista todo aristocrático. Tira esse cara daí. Enfim, ele não era um presidente popular em vista do povão. E é engraçado porque o povão não participa da política. O povão não participa do voto, mas ele, rapaz, ele influencia o governo de muitos presidentes. Você sabe, o voto analfabeto não é permitido. O voto não é mais por renda. Beleza. O voto é aberto, é não secreto. Tem o voto de cabrecho sendo colocado daqui a pouco e tal. Só que a gente tem um povo que não participa. Na primeira eleição a gente tem 3% da população participando. 3% da população participando. A gente chega no final da Primeira República e temos ali 14% da população participando. Não é nada, cara. não é nada nesse cenário. Nada, nada, nada. Impressionante, impressionante, impressionante. E aí, olha só que legal. Ele enfrenta a Revolução Federalista. Ele consegue fechar a Revolução Federalista. Ele era do PRF, Partido Republicano Federal. O seu vice tentou matar ele. É, rapaz. É, rapaz. Tem uma história do vice que tenta. Já ouviu falar em vice que derruba o presidente? Já ouviu falar em vice que tenta matar o presidente? Enfim. Ele enfrenta lá a Guerra de Canudos contra o Antônio Conselheiro. Um massacre em Canudos. Então, essa história de que ele era prudente demais é um exagero. Porque ele não era prudente demais. Ele destruiu Canudos para você ter ideia. Ele enfrenta uma questão importante com a Argentina, a questão de Palmas, questões diplomáticas. Temos também a questão de Trindade, que é uma ilha bem distante da costa brasileira, na altura do Espírito Santo, que a Inglaterra queria dominar essa ilha. O Brasil vai lá e ganha a questão de Trindade. O Brasil ganha a questão de Palmas, que é quando a Argentina quer avançar, chegando até Chapecó, em Santa Catarina. O Brasil ganha, né? Ih, rapaz, isso é maravilha nesse cenário. Eles sofrem um atentado, como eu falei para vocês. A tropa está voltando de Canudos. Eles estão no arsenal de guerra ali no Rio de Janeiro. Não sei se alguém aqui é do Rio e conhece ali o Museu Histórico Nacional. Quando as tropas estão chegando no museu ali, onde hoje é o Museu Histórico Nacional, um arsenal de guerra, um camarada puxa uma arma e tenta matar o Prudente de Moraes. A arma falha. A arma falha. O ministro da guerra, o Carlos de Bittencourt, pula nesse cara, os dois rolam no chão. O cara, mesmo no chão, rolando com o ministro, consegue puxar uma faquinha e matar o ministro com várias facadas. Isso é impressionante, né? Depois se descobre a morte era encomendada ao Prudente. Prudente que não teve a sua moradia oficial no Palácio do Catete, e sim em outro momento. O Prudente que tinha uma saúde não muito boa. ele ficava doente toda hora. E aí, por vários momentos, o vice dele assumia o poder. Rapaz, virou sessão caras da história, né? Virou quase uma revista contigo. Tô contando até a vida pessoal do cara. Vamos lá. Prudente Moraes deixa o poder em 1898. Vem o Campos Salles. Aí outro paulista. Campos Salles ou para os críticos, Campos Selos. Porque selo era significado de imposto. Então, cara, o que esse cara criou de imposto? Não tá no gibi. Ele era um paulista, do Partido Republicano Paulista. O ministro da fazenda dele é o Joaquim Murtinho. Eles vão ter a ideia do Funding Loan, que é a renegociação da dívida brasileira. Não sei se vocês vão lembrar. Tá bom? Falamos já por várias vezes. Lembrando que todas essas aulas completas a gente tem no nosso canal. E a gente tem até uma playlist especial chamada Alicerces. Alicerces não. Presidentes em 5. Em 5 minutinhos eu falo sobre todos esses presidentes. E até de forma mais aprofundada. Se você quiser passar lá para ver, eu acho que você vai gostar. Ele faz o Funding Loan, ele renegocia a nossa dívida, a gente passa a dever aos ingleses e pagar os outros. A gente tem um tempo maior para financiar a nossa dívida. É bom. Ele cria a política dos governadores ou a política dos estados, que é quando o governo federal vai fazer um diálogo com os governos estaduais e com os municípios para uma troca de favores. Não é nada formal, não está na lei. É isso que sustenta a Primeira República praticamente toda. É isso que faz ali o sistema se promover. A questão do Amapá é uma questão diplomática lá na região. do Amapá, claro, é uma briga do Brasil com a Guiana francesa. De novo, aquela briga do Trash 1, lembra o tratado lá de limite? O Brasil entrou em litígio e foi graças a essa lembrança do tratado de Trash 1 que o Brasil conseguiu consolidar o Rio Oiapoque como a divisa entre o Amapá e a Guiana francesa. Ele é o primeiro presidente a viajar internacionalmente. Vocês sabem para onde ele foi? Qual foi a primeira viagem internacional de um presidente? Chutem aí nos comentários enquanto eu bebo a minha água. Enquanto você deixa um like no vídeo para ajudar a gente. Para onde foi o Campos Salles? O primeiro a viajar internacionalmente. É, o Pedro já pergunta aqui. Mestre, o Campos Salles foi o primeiro presidente da política café com leite? De fato, ele inaugurou a política do café com leite. demais, mas a gente tem antes ali, antes, o Campos Salles. O Campos Salles foi um prudente de Moraes começando a estrutura dos paulistas no poder. Foi para a Argentina, o Vitor acertou aí, foi para a Argentina, foi aqui do ladinho, foi pertinho, não foi longe não. O João também matou, o Breno também matou, o João faltou em Inglaterra, Disney, China, Paris, é, ia ser uma viagem maneira para a Disney. E o Rodrigues Alves? O Rodrigues Alves está na área. O Rodrigues Alves, que a galera dizia que desde quando ele era novo, ele já tinha, né, essa mania aí de, oh, não, eu sou, é, eu sou, é, um cara viciado em limpeza e tal. E ele vai ser responsável como presidente por uma grande reforma no Rio de Janeiro, reforma ali, Pereira Passos, o prefeito da cidade do Rio, que era a capital federal, o prefeito Pereira Passos, junto com ele, recursos são levantados, graças, né, ao Fandiloa, graças à renegociação da dívida lá no governo do Campo Issaade. Outro paulista, né, gente, três paulistas em sequência. Ele faz uma reforma no Rio de Janeiro, como eu falei, enfrenta a revolta da vacina, que é aquela revolta, é, é, contra essa estrutura de reforma que jogou os cortiços para fora, não pensou na população pobre, o Rio passando por epidemias, o Oswaldo Cruz é chamado, faz ali, a questão do saneamento, vai tentar aplicar vacina nas pessoas contra a varíola, e isso é um problema danado. Temos a questão do Acre, que é que quando a gente tem ali a figura do Rio Branco na negociação, tratado de Petrópolis, o Brasil fica com o Acre, finalmente a gente ganha, mas a gente perde a questão Pirara, a questão Pirara, é uma questão com a Inglaterra, ali, na Guiana Inglesa, a gente perde. Voltando, mestre, foi o Funds in Loa que o Brasil teve que dar um dinheiro relacionado onde hoje a Central do Brasil, é, o Brasil lá no Funds in Loa, voltando aqui, no Funds in Loa, o Brasil deu três garantias para a Inglaterra em troca desse empréstimo, seriam dadas as três garantias, no final, foi só a alfândega do Rio, mas quais seriam as três garantias? A companhia de água do Rio, a companhia, o lucro da companhia de água, o lucro da Central do Brasil, o lucro dessa ferrovia, e o lucro também da alfândega do Rio de Janeiro. No final, a gente conseguiu renegociar, mas foi isso. O João pergunta, tem como falar rapidamente sobre a política de governadores do campo de saúde? Sim. O que foi a política de governadores? Uma troca de favores. O governo federal, ele queria se manter no poder, para isso ele tinha que ter não só o presidente eleito, mas também tinha que ter um congresso alinhado com ele. Para ter isso, ele precisava de voto. E onde o voto é dado? Dentro dos estados, mais precisamente, dentro dos municípios dos estados. Então, com isso, o governo federal fazia um acordo com os governos estaduais. E nesse acordo, a eleição sendo fraudada, porque o voto é de cabrecho, seu nome está na urna, seu nome está na cédula que vai para a urna. Então, seu nome vai estar ali dentro da urna, é muito fácil o cara descobrir se você votou ou não votou no candidato dele. Olha que problema. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você no governo federal vai garantir apoio e verba para o governo estadual. E o governo estadual, em troca, vai garantir para você o quê? Vai garantir voto. E aí, esse encaixe é perfeito. A oposição nunca ganha. A eleição no Brasil é um jogo de cartas marcadas. Tanto para deputado, quanto para senado, quanto também para presidência. O cara arrumava as malas antes de ter a eleição. Antes de rolar a eleição, o Camposado já sabia que tinha vencido. O cara sai do poder já indicando o próximo e já sabendo que esse próximo vai ganhar. Poucas vezes não foi assim. Poucas vezes teve uma reação. Poucas vezes teve uma luta contra essa estrutura montada. Então, essa é a lógica da política dos governadores. Rigueto. Mestre, a questão do Pirara não foi dividida uma parte para cada, só que o Brasil ficou com um pedaço pequeno. Aí que está, Rigueto. Na questão do Pirara, lá naquela região norte, o Brasil ia ficar com tudo. E no final, o Brasil perde ali. Todo aquele território era brasileiro antes de qualquer coisa. Então, eles decidiram fazer o seguinte. Vou dividir, só que você fica com a menor parte ainda. Então, na verdade, o Brasil perdeu aquele território. É como se eu comprasse um bolo. Aí você invadisse o bolo todo. Pegou o bolo para você. Aí eu chego e chamo. Qual foi? Devolve aqui o bolo. Aí eu vou lá, pego um pedacinho pequeno do bolo. Ah, tu não perdeu. Tu ficou com um pedaço pequeno. Não, mas o bolo era meu antes. Entendeu? Show. O Vitor Leite fala, mestre, a burguesia era bem influente e a plebe miserável. Olha só, direito trabalhista? Não, não se pensava em direito trabalhista nessa época. A questão trabalhista é caso de polícia. Burguesite não pode nem falar muito bem no Brasil. a gente está encaminhando uma burguesia. A nossa burguesia começa a caminhar nesse momento. Ela está engatinhando. Não dá para falar propriamente de uma estrutura burguesa no Brasil. O Brasil é um país majoritariamente agrário. A nossa política é chamada de oligárquica. Porque quem manda são esses caras poderosos do campo. O Brasil não tem uma burguesia de fato. Embora a gente já tenha algumas, digamos, embora a gente já tenha algumas fábricas existindo, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Sim, João, sim. As eleições eram fraudadas. A oposição não tinha chance. E quando tinha chance, tinha uma chance muito pequena. A oposição no Brasil tinha uma chance muito pequena porque a estrutura era montada para que a fraude mantivesse ali aquela estrutura funcionando, favorecendo as oligarquias mais poderosas, que são esses grupos no campo mais poderosos. Tá bom? Show? Vamos mandar ver. E aí a gente tem a eleição pico de pena dentro do Estado, dentro do município. A gente tem o voto de cabresto que é controlar o eleitor e temos a comissão verificadora de poderes lá no Congresso. Que era aquela comissão que dizia, que olhava para você e falava Ih, rapaz, teu registro deu errado, vou te degolar aqui. Tu não vai poder ser o próximo cara a assumir a cadeira. Entende? Isso é bem importante. Fala, Dani. Bem-vindo. Mestre, a política de governadores no início foi apresentada como um projeto para controlar a fraude. A política de governadores foi um pacto informal baseado nas fraudes. Em nenhum momento se pensou em diminuir fraude, e sim em manter a fraude. Porque a fraude era fundamental para a política de governadores dar certo. Não tem como eu garantir a eleição de alguém se eu não garantir a fraude lá no espaço municipal. E essa fraude no espaço municipal podia ser através do assistencialismo, porque, poxa, o cara fica ali agradecido por receber uma cesta básica. É velha história de trocar voto por dentadura, que acabou no Brasil. Não existe mais isso. Não existe. E também temos a história da violência, que também não existe mais isso. O negócio de pessoal que ameaça. Tu imagina, naquela época, o voto é aberto. Todo mundo sabe em quem tu vota. Então, tem uma forma de controle. Além do mais, como quem comandava as sessões eleitorais eram os coronéis, eram essas figuras poderosas e ricas dos municípios, o cara alterava as atas ali. A eleição, o bico de pena. O bico de pena e a caneta. Então, o cara alterava ali a estrutura. Olha que problema. Show? Tranquilo? Em relação ao convênio de Taubaté, foi imposta por Campos Salles ou Rodrigues Alves? Daniel, o convênio de Taubaté, ele é estabelecido no governo Rodrigues Alves, mas quem assina é o Afonso Pena. Vou falar isso agora. Tá bom? Voltando pra cá. Então, a gente tem o Rodrigues Alves reformando o Rio de Janeiro, ganhando o Acre, comprando o Acre ali, nesse movimento, naquele contexto. Temos a questão pirária, que a gente perde, a maior parte do território não fica conosco, um território que era nosso ali até há pouco tempo. E ele, o Rodrigues Alves, é o primeiro a ganhar duas eleições, só que ele é uma vítima da grande gripe espanhola. Ele ganha a eleição em 1902, ele ganha em 1918, só que ele não assume em novembro de 1918. Gente, sempre se assumia 15 de novembro de 1900 e alguma coisa. Tá bom? Era em homenagem à proclamação da República. Então, em 1918, ele está assumindo o poder. Convênios de Taubaté, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas se juntam e fazem um acordo para que o governo compre, estoque o café. Vamos comprar o excedente, vamos estocar o café. É a política de proteção ao café. Cara, isso é impressionante, né? Porque você está socializando as perdas, você está pegando o lucro e está colocando ali, não para a população toda, você está pegando o prejuízo e colocando para a população toda. Essa é a estrutura do Convênios de Taubaté. O Rodrigues Alves está no final do governo dele, em 1916. Ele não assina o convênio, ele diz que não vai assinar. Então, o Convênio de Taubaté, ele nasce sendo um acordo Rio-São Paulo e Minas. Quando o Afonso Pena entra, é um mineiro, o Afonso Pena faz o quê? Ele assina. E o governo federal passa a pegar empréstimos do exterior para comprar café, o excedente do café. Com isso, o preço do café, ó, vai voltar a ser regulado. O preço do café estava caindo, caindo muito. Aí o governo tem que comprar, porque você sabe, né? Se tem muita oferta, o preço cai. E aí o governo compra esse excedente, faz um estoquezinho e favorece o cafeicultor. Tem gente que defende que isso foi o que salvou a economia na época, porque o café era muito importante. E era. Só que tem gente que vai defender um outro viés, que vai falar o seguinte, olha, não precisava ser dessa forma, até porque o governo não fiscalizou se o cafeicultor tinha parado de superproduzir. E realmente, uma das regras do Convênio de Taubaté era que o produtor parasse de produzir, produzisse menos. Só que ele não fez isso. Por quê? Porque o cafeicultor sabia que a qualquer momento ele podia contar com o Estado brasileiro comprando o seu excedente. Show? Beleza? Beleza. Ângel Santos. Quem fala isso mesmo de questão trabalhista ser caso de polícia é uma frase do Washington Luiz. O Washington Luiz fala isso lá na frente. Mas isso é uma frase tão perfeita, Ângel, que acaba sendo a cara da Primeira República inteira. A cara da Primeira República é essa. É um país que infelizmente se consolidou nesse contexto por resolver as questões trabalhistas na base da porrada. Valeu? Show? Tamo junto. Samara, Riolim, tamo junto. Deixa o like aí, galera. Ajuda para chegar cada vez mais gente. Daqui a pouco a gente chega em 100 likes aqui. Ajuda muito. A gente brinca com o Rodrigues Alves. Ele é um monarquista por dentro e um republicano por fora. Porque ele tinha um viés de monarquista, sem dúvida. Vem o Afonso Pena. O Afonso Pena é um mineiro. Ele vai assinar o convênio de Taubaté. Ele vai ratificar. E ele tem uma frase famosa que depois é reapropriada pelo Washington Luiz lá na frente. Governar é povoar. Ele forma um serviço militar obrigatório de forma bem organizada. O serviço militar obrigatório passa a ser comum no Brasil. Ele assina, como eu falei para vocês, o convênio de Taubaté. E durante o seu governo tem a conferência de AIA em 1907. O Rui Barbosa, aquele Rui Barbosa que fez o ensinamento, foi muito mal ali economicamente, mas era um jurista brilhante. ele vai representar o Brasil. Ele vai ganhar um apelido internacional Águia de AIA porque ele falou muito bem. Ele falou com uma eloquência. Ele falou com uma capacidade impressionante. Impressionante. Vamos lá. Mestre, quando Vargas colocou o imposto sobre o café plantado, ele acabou com o convênio? O convênio, Cristiano, foi o primeiro momento em que se tentou valorizar o café. Foram mais três vezes que isso aconteceu. Inclusive o próprio Vargas valorizou o café quando ele criou o Conselho Nacional de Café. Um instituto para cuidar do café. Só que o café até 1944 ele não deixou de ser importante. A partir de 1944 ele foi perdendo importância. Ele foi sendo superado o Brasil numa lógica um pouco mais industrial. Embora Vargas também tenha cuidado do café e feito a diversificação agrícola. Não foi formalmente, Cris, a questão do imposto que Vargas cria lá no seu governo sobre o café que resolveu esse problema e sim uma dificuldade de organizar ali a estrutura cafeíra já que a crise de 29 destruiu o nosso café. A crise de 29 bate, bate firme no nosso setor cafeíro. Vargas tem que cuidar dele. Mas ele cuida sabendo o seguinte, o café é importante para agora. Mas Vargas pensava no agora? Vargas pensava no depois. Isso que é mais impressionante na cabeça do Vargas. Inclusive Vargas, 24 de agosto, hoje, botei lá no Instagram. Morte do Vargas. Ele se matou, né? Vamos ver aqui outras perguntinhas. Professora, a questão do Pirara foi uma vitória política por parte da Inglaterra, muito mais pela força política da potência do que por argumentos levantados por Nabuco. Olha, ótima pergunta, João. O Nabuco foi criticado para caramba, né? Nesse momento ali, nessa negociação, mas ele não foi o maior culpado. exatamente o... A Inglaterra era muito poderosa. A Inglaterra tinha uma força, uma presença muito grande. Então, acabou ficando muito difícil para o Brasil competir. Tem um vídeo aqui chamado Questões Diplomáticas da Primeira República. Se você quiser aprofundar isso, tem um vídeo meu falando sobre isso que é bem legal. Mas é exatamente nesse sentido aí que você colocou, tá, João? Muito bom. Fala, Japa! Que isso! O Japa aqui na live a gente fica emocionado, hein, Japa? Vamos fazer a nossa live, cara. Estou te esperando aí, galera. Bota no chat aí, ó. Quem conhece Japa, o Japa voa na matemática. O cara sabe muito. Pô! Manda ver. Fala, Aurílio! Que bom te ver aqui também. Tamo junto. A Aurílio estava dando aula para a SpaceX no final de semana. Fiz uma pergunta de história geral, rapaz. Ela tirou onda, a turma toda olhou e falou que isso, cara? Ela é braba demais. E aí? João pergunta, Mestre, o ensinamento não foi o nome da política e sim uma consequência dela. Certo. Exato. Foi, em geral, foi o nome daquela estrutura toda que gerou também uma continuação com o que a gente chama de apelido para o que ela gerou. Perfeito. Fica gravado assim, Henrique, toda a nossa live. Toda terça-feira, 9 horas. Galera, então a gente tem o incentivo aos imigrantes e ele é o primeiro a morrer no cargo. Ele tem pneumonia, ele morre em 1909. E o vice dele é o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha é um cara que nasceu no Rio de Janeiro. O Nilo Peçanha é conhecido como o primeiro e único presidente negro que o Brasil teve na sua história, tá bom? Bem interessante. Então, tchau, Afonso Pena. Desculpa. Valeu. Fala, Nilo Peçanha. Tamo junto. Você é o cara. Valeu, Nilo Peçanha. Fluminense, nasceu no Rio de Janeiro, Partido Republicano Fluminense, vice do Afonso Pena. Ele tinha sido governador do Rio e ele cria o SPI, Serviço de Proteção Índio, com destaque para o Marechal Cândido Rondon. Grande Cândido Rondon. Show de bola. É. 01 em peso. Aí o Vitor lançando o Imperium. É, rapaz. Galera do 019 Iguaçu, amanhã estou com vocês. Show. Amanhã não. Quinta. Melhor mestre de álgebra. Aí é a moral que tu ganhou, hein, Japa. Chegou na hora boa da live para ganhar um elogio, hein. Deixa o like, galera. Vamos bater 100, hein. Vamos bater 100. Temos aí o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha, ele vai desenvolver escolas técnicas também. O governo dele é bem curto. ele começa a desenvolver o que ficou conhecido como é, é, é. Ficou conhecido como Ministério da Agricultura também. Interessantíssimo. O Cândido Rondon, ali no Serviço de Proteção Índio, fez o desbravamento. Entrou em contato com indígenas ao longo do território brasileiro, enfim. Levou linhas de comunicação. Tá. Campanha civilista. O governo do Nilo Peçanha está acabando. Vem uma eleição. Campanha civilista por quê? De um lado, Rui Barbosa. Do outro, Hermes da Fonseca. Nessa luta, Rui Barbosa. E Hermes da Fonseca. Nós temos o Rui Barbosa levantando a bandeira do quê? Do civilismo. Eu sou um civil e ele é um militar. Não deixe um militar voltar. Só que o militar voltou. Vitória do Hermes da Fonseca. Gaúcho. O militar aí na área. Hermes da Fonseca. Sobrinho do Deodoro. Partido Republicano Conservador. Governo conturbado. Ele cria a faixa presidencial. É, até então. Não tinha essa parada de passar faixa, não. Ele cria uma política chamada Política das Salvações, que, para ele, seria uma substituição da política dos governadores. Não ia existir mais política dos governadores, né? Cara, é impressionante isso aí. O Rigueto pergunta, tem como voltar à Convenção de Aia? Tem. Vamos lá. Convenção de Aia? Vamos lá. Só um pouco aqui atrás. Só um pouco, Rigueto. Ó, Convenção de Aia em 1907. Águia de Aia, Rui Barbosa. Importantíssimo esse papel. É uma representação brasileira, no contexto ali, onde o mundo já vivia um agito grande. A gente via ali uma espécie de paz armada, pré-Primeira Guerra Mundial. E ele faz um destaque, onde ele pede um pouco mais de voz para os países que estão localizados fora da Europa. Beleza? Rui Barbosa. Vamos continuar. Essa política das alfações é o seguinte, galera. É ele fazendo interferências dentro dos Estados. Ele diz que vai colocar interventores dele para acabar com essa bagunça aí da política dos governadores. Só que quando ele faz isso, ele prejudica os interesses desses grupos locais e vai ter reação. Uma dessas reações é a famosa Revolta de Juazeiro, lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, com o... com o nosso querido padrinho, padrinho Cício, o padre Cícero, sendo uma referência. Ele, que era prefeito de Juazeiro também. Então, a Revolta de Juazeiro foi uma revolta contra a política das salvações do Hermes da Fonseca. Revolta da Chibata, ele também enfrenta e enfrenta a Revolta de Contestado. Coitado do Hermes, assim que ele chega no poder, Revolta da Chibata acontece. Ele chega no dia 15, dia 23, explode a Revolta de Novembro. Revolta de Contestado, Guerra de Contestado, também enfrentada por ele, mas só termina no próximo presidente, né? que é o Wenceslau Braz. Ele decreta Estado de Sítio no meio dessas revoltas, então a gente tem um governo muito conturbado também. Ele que foi o primeiro militar eleito diretamente na história do Brasil. Ele que era um grande militar em termos de carreira, mas era chamado de um cara pouco intelectualizado, vamos colocar assim, né? A galera dizia que ele era, sabe, vou falar aqui baixinho, porque ele não vai ouvir burro, né? A galera chamava ele de burro, né? É burro o Hermes da Fonseca, mas tudo bem. É o Hermes da Fonseca. O governo dele acaba, vem aí outro grande presidente, o presidente 3G, tu conhece? Esse mineiro, olha o bigode, né, cara? O que tem de presidente com bigode, cara? É brincadeira. Olha o Pedro perguntando, mestre, a Polícia das Alvações fracassou? Fracassou, não deu certo. Essa ideia de intervir, né? De colocar ali representantes dentro dos estados, não deu certo, porque as oligarquias eram muito poderosas. Ele é um mineiro, o Partido Republicano Mineiro, PRM, presidente 3G. Guerra, Gripe e Greve. Ele enfrenta a guerra, o mandato dele é na Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, coincide com o período da Primeira Guerra. Nós temos um processo de industrialização que é acelerado pela guerra, porque durante a Primeira Guerra a gente não consegue mais ficar comprando coisa de fora, então a gente vai fazer uma substituição das importações. Nós temos o fim da Guerra de Contestado, ele fazendo a repressão, e nós temos a famosa greve de 1917, uma greve que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, e um pouco de mobilização também no Rio Grande do Sul. Bem legal, bem legal. Mestre, a Revolta do Contestado, quais eram aquelas duas empresas que faliram e deixaram os trabalhadores empregados? Era a Brasil Railway Company, do Percival Facuar, essa é a grande empresa que leva 10 mil trabalhadores lá para a região, entre o Paraná e Santa Catarina, que estavam construindo a ferrovia, e essa empresa atrasou a obra, e quando a obra atrasou não tinha mais salário, não tinha mais emprego, e esses caras ficam soltos por ali e não são devolvidos para suas áreas. Aí isso estimula uma revolta danada, Cris. Mestre, a greve de 1917 foi devido à gripe espanhola? Não, não, não. Está acontecendo no mesmo contexto. A greve de 1917 foi uma greve de um movimento anarquista no Brasil contra as péssimas condições de trabalho, pedindo direitos trabalhistas, aumento salarial, diminuição da jornada de trabalho. Foi uma greve que parou durante alguns dias as principais cidades do Brasil, Rio e São Paulo. O Venceslau Braz também cria um código civil, que é um código de leis para reger, para controlar as relações civis. A Juliana perguntou quais são os principais motivos da greve, acabei de falar, em vez de responder, o Ju fala para mim. Direito trabalhista, enfim, mobilização, inclusive tem a morte de um imigrante. É interessante, muitos imigrantes participam do movimento sindical, inclusive uma lei de um senador paulista chamado Adolfo Gordo vai restringir a participação de imigrante. Vai falar assim, se o imigrante participa, se o estrangeiro participa de uma greve, de um sindicato, ele vai ser expulso do Brasil. Imagina você, imigrante, que está trazendo essas ideias de contestação para o Brasil, você vai ficar com medo de ser expulso. É complicado. Tranquilo? Show? Acabou o governo do Venceslau, vem outro mineiro. Só que aí é que está o problema. o Delfim Moreira, ele é um presente tampão. Ele, na verdade, era vice. Ele ganhou como vice ali, junto com também a vitória do Rodrigues Alves. Só que o Rodrigues Alves estava doente em 1919 e ele não conseguiu assumir em novembro. Oh, vou ficar aqui até eu melhorar. Só que ele não melhorou, cara. Ele morreu com a gripe espanhola. A gripe espanhola, como vocês sabem, dizimou grande parte da população mundial. Não foi uma gripe que surgiu na Espanha, surgiu nos Estados Unidos. Foi a febre das trincheiras. Ela mobilizou grande parte da Europa e chegou até o Brasil. E é um cenário muito próximo com o que a gente viveu e vive até hoje. Infelizmente, é uma questão muito problemática. E, ao contrário de hoje, onde as nossas maiores vítimas são as pessoas mais idosas e com comorbidades, naquela época, os jovens morreram mais e foi um problema também sério. Afetou a questão da mão de obra. E o Brasil, o Rio de Janeiro especificamente, passou e sofreu fortemente com a gripe espanhola. Inclusive, um presidente morreu vítima da gripe espanhola, que foi o Rodrigues Alves. E o Delfim Moreira, vice, assumiu. Assumiu ali como tampão. Ele vai governar até as novas eleições, as famosas eleições extraordinárias de 1919. Por quê? Porque é uma eleição extra. O Epitácio Pessoa estava na França. Ele vai ser eleito de lá, da França. Ele é escolhido novo presidente. Por quê? Por que o Delfim não foi até o final do mandato? Porque o Rodrigues Alves morreu e não tinha concluído ainda dois anos de mandato. Nem assumido ele tinha. Então, a Constituição foi cumprida dessa vez. Não foi ali igual o caso do Deodoro e do Floriano antes. Um primeiro-ministro, ele era chamado de primeiro-ministro? Quem? O Afrano de Melo Franco. O Afrano de Melo Franco era ministro da aviação. Ministro da aviação é ministro dos transportes, das vias e tal. Esse cara é impressionante, porque ele governou muito mais do que o Delfim Moreira. O Delfim Moreira é acusado de... é chamado por muitos de um presente louco. Ele está conversando com o tio e de repente ele virava as costas e ia embora. Onde foi o Delfim? Ele foi embora. O Delfim estava numa festa, ele tem alguma apresentação, isso porque ele governou alguns segundos, alguns meses. Ele estava assim no meio da festa, sumiu o Delfim, onde é que está? Enquanto vai procurar ele desesperado, está no Palácio com o Catete dormindo já. Some, ninguém fala. Esse é o Delfim Moreira. A galera chamava ele dessa forma. A Vanessa lembrou já agora do nosso macete para lembrar os presidentes da Primeira República. Alguém sabe qual é o macete que está no canal, que está no excesso da história? Alguém vai colocar aí para a gente? Enquanto isso, deixa o like. Qual é o macete para lembrar dos presidentes civis da Primeira República? Enquanto a Epitácio Pessoa está chegando aqui. Hein? Alguém lembra? É aquela frase maravilhosa. A Vanessa lembra só o começo, Vanessa. Vamos ver. Para comer rocambole, Afonso não hesitou. Virou, deitou e amassou. Uou! Não tem mais como tu errar. Boa, boa, boa. Para comer, Prudente Moraes, Campos Ságio. Rocambole, Rodrigues Alves. Afonso, Afonso é o Afonso Pena, né? Poderia ser o Arthur Bernardes? Poderia, mas aí tem que viver em outro planeta, né? Quem entendeu, entendeu. Afonso Pena, Afonso, não, Nilo Peçanha, hesitou, Hermes da Fonseca. Virou, vezes, Laubras, deitou, Delfim Moreira, e, Epitácio Pessoa, amassou, Arthur Bernardes. Uou! É o W do Washington Luiz. Tranquilo? Show? Então, para comer rocambole, Afonso não hesitou, virou, deitou, e amassou. Sim, Vitor, tem essa tese, sim, de que ele tinha síndrome perfeito, tá? Vamos nessa, galera. Epitácio Pessoa, 1919, 1922, paraibano, mais a serviço de Minas, era fechado com Minas, né? Ele era do PRP. Ele vai revogar o banimento da família real. 100 anos da independência, 1922, agora a família real pode pisar no Brasil novamente. Legal. Em 1922 explode a Semana de Arte Moderna, a fundação do PCB, tem o Partido Comunista do Brasil, início do Tenentismo, julho de 1922. Lembra do Tenentismo? Aquele movimento de jovens oficiais do exército brasileiro contra a estrutura oligárquica, contra essa estrutura corrompida ali da oligarquia? Show de bola! Outra coisa, temos também a reação republicana. reação republicana, Nilo Peçanha contra Arthur Bernardes. Pela primeira vez, São Paulo e Minas juntas vão enfrentar uma força que vem de fora e vem forte, hein? É, rapaz, o Nilo Peçanha vem como candidato das oposições. Tem Pernambuco, tem Bahia, tem Paraíba, Rio Grande do Sul na parada, e o Arthur Bernardes vem representando com foco em São Paulo e Minas. O Arthur ganhou, só que o Arthur ganha e antes mesmo dele assumir, olha a tensão que está o Brasil. Em julho, ele ganhou em março. Em julho, já tem o quê? Revolta 18 do Forte de Copacabana, carnificina em meio ao cartão postal brasileiro, Copacabana. Temos também, temos também, dois anos depois, já no governo do Arthur Bernardes, um grande problema. Qual é o grande problema? Relevante paulista, os tenentes em São Paulo tentam também dar um golpe, tirar ali a oligarquia do poder. Não dá certo. Temos depois, também, em 1925, começando a coluna Prestes, onde o Luiz Carlos Prestes vai circular ao Brasil. Show? O Arley fala a reação republicana que confundem muito com a campanha civilista. Assim, a campanha civilista é lá em 1910. Um civil, Rui Barbosa, contra o militar, Hermes da Fonseca. A reação republicana é o Nilo Peçanha contra o Arthur Bernardes, que foi um dos presidentes mais cruéis que o Brasil viu. Podemos ir para ele? O Epitácio Pessoa, Garanhão, cara, era visto como um galã, sabia? O Epitácio Pessoa, onde ele chegava, a galera ficava doida, porque ele era muito bonito, né? Ou sei lá. Arthur Bernardes, ou era muito carismático. Carisma vale mais. O Arthur Bernardes, em 1922, a 1926, quase que ele não assumiu o que problema teve ali, né? o Arthur Bernardes. Partido Republicano Mineiro, governo autoritário, ele baixa o estado de sítio quase o tempo inteiro, ele faz aquele campo de concentração em Clevelândia, lá no Amapá, chamado de Inferno Verde. Se era o opositor dele, ia para lá, trabalho forçado. Complicadíssimo. O tenentismo ganha força. O Levante Paulista e a Coluna Prestes explodem. O governo dele foi muito problemático. Graças ao Austin Luiz, o Brasil sai desse cenário. O Austin Luiz, ele já dá uma abertura maior. Embora se estivesse feito censura também, o Austin Luiz, tá? Nem só de bondade viveu o governo do Austin Luiz, tá? Então, o Arthur Bernardes é esse cara malvadão que chega pressionado e que governa de forma autoritária o Brasil. Tem o Austin Luiz. Esse aqui era mais galã ainda, cara. Até baleado por conta de briga envolvendo mulheres. Até baleado por uma mulher ele foi. Uma briga de ciúme. Olha só, né? O Austin Luiz. É o Paulista de Macaé. Ele nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro, mas a vida dele toda foi em São Paulo. Partido Republicano Paulista. Ele dizia que governar é abrir estradas. Ele abre uma rodovia que liga Rio a São Paulo que mais tarde, naquele traçado, vão concluir e vão fazer a Dutra. E ele também abre a rodovia Rio Petrópolis que no trecho aqui no Rio de Janeiro, claro, é chamada de rodovia Washington Luiz. Inclusive, corta aqui, bem pertinho da minha casa a do rodovia Washington Luiz. É o fim do estado de sítio, que é importante, porque ele acaba com o estado de sítio lá do governo do Arthur Bernardes. Em 1929, vem uma crise de 1929 no mundo que afeta o café brasileiro. Ele tenta reerguer o café, não consegue, ele cria nesse contexto também a política rodoviária federal, ele também vai ser responsável pela censura, a famosa lei acelerada. E nessa briga, Minas contra São Paulo, São Paulo contra Minas, ele vai colocar um mineiro no poder e dar início a essa briga. Por quê? Minas e São Paulo geralmente se alternavam, era um acordo de cavaleiros entre as duas maiores potências em termos de estrutura oligarca e econômica no Brasil. O café mandava muito mais, São Paulo mandava mais do que Minas, mas havia um acordo para que os dois se revezassem no poder e até por isso muita gente vai conhecer esse período de república do café com leite embora esse termo, como eu falei para vocês, não seja perfeito. O que vai acontecer é o seguinte, São Paulo e Minas, racharam porque o Austin Luiz quer indicar o Júlio Prestes e quando ele indica o Júlio Prestes, ah, meu amigo, acabou o amor. Minas Gerais rompe e fala com você, não fico mais. Antônio Carlos de Andrada era o governador de Minas e falava não, 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 não. Não quero manter essa estrutura dessa maneira. Tranquilo? Perfeito, né? Perfeito. Professor, como se ouveu o Getúlio Vargas sendo ministro do Austin Luiz o governo liberal estuando da imagem varguista posterior. Perfeito, né? Eu vejo como uma circunstância importante porque era uma forma do Vargas aparecer. E se você parar para pensar, o Vargas, a cabeça do Vargas há poucos meses antes de chegar ao poder não é uma cabeça muito fácil de ser entendida. Ele, por exemplo, vai tentar negociar com o Luiz Carlos Prestes um apoio. O Luiz Carlos Prestes que já estava se convertendo ao socialismo fala para ele que não vai apoiar. Então, na verdade, essa figura de um cara mais interventor de um cara mais centralizador é uma coisa que o Vargas constrói já no processo de vitória ali desse processo do golpe da Revolução de 30. Até pouco tempo antes como você bem lembrou João, é perfeito o Vargas que trabalhou junto com o Austin Luiz e ele toda vez que o Austin Luiz perguntava para ele ô Vargas tu vai golpear a gente aqui então está sabendo de alguma coisa de um movimento ele dizia não, estou sabendo nada ó, eu estou fora isso não Vargas na verdade foi escondendo o jogo para o Austin Luiz ali o tempo inteiro toda vez que alguém perguntava para ele ele se dizia fora do circuito e aí é só a gente perceber também a questão do nome do grupo de Vargas a aliança liberal então essa ideia de que ele era um militar não tinha um militar não que ele tinha um apoio militar que ele era um interventor um centralizador um autoritário isso vai ser um pouco mais ó para frente tá bom muito bom muito bom bem lembrado Victor pergunta mas ele indica o Júlio Prestes por qual motivo por que o Austin Luiz quer o Júlio Prestes não quer Minas porque ele quer simplesmente barrar Minas não porque o Brasil passava por uma crise econômica e ele queria fazer reformas econômicas do jeito dele e ele achava que esse jeito de fazer reformas econômicas era o correto então ele queria fazer um sucessor que cumprisse o que ele pedisse tá bom então se ele quer um sucessor que faça o que ele pede ele vai colocar um cara dele lá o Júlio Prestes vai ser o indicado para dar continuidade a essa política econômica que o Austin Luiz começou a colocar em prática por ali beleza deixa seu like para a gente para a questão para a gente mandar ver nas questõezinhas aí vamos lá ó diretamente hein bora e aí eu quero ver se vocês estão voando hein quero ver se vocês gostaram da aula e entenderam isso Vitor perfeito porque não revogasse suas ações vamos lá vamos lá e aí as medidas econômicas priorizaram a valorização do café na verdade não Minas nunca desvalorizou o café desvalorizou o café ou prejudicou o café na verdade o medo do Washington Luiz não era que Minas desvalorizasse o café o medo do Washington Luiz era o seguinte o cara chegar no poder e não ter a austeridade não ter o corte de gastos como é teve lá atrás o o próprio governo do Washington Luiz essa era a grande sacada até porque o café precisava ser valorizado e Minas não ia ser louco né não ia ser louca naquele sentido desvalorizar o café né ia tentar valorizar o café sim vamos lá as medidas econômicas priorizaram a valorização do café quer saber sobre a primeira república olha a primeira me parece correta não sei pra você porque as medidas econômicas priorizaram a valorização do café sem dúvida tá sem dúvida é tá vamos lá os primeiros governos republicanos estimularam a indústria de base os primeiros governos republicanos estimularam a indústria de base e aí fala comigo o que vocês acham fala aí fala aí fala aí manda ver manda ver manda ver será os lucros do café impulsionaram a industrialização brasileira hum interessante hein lucro do café né impulsionando a industrialização brasileira o café ajudou gerou recurso os governos adotaram a política de valorização cambial gente valorizar fazer uma valorização cambial é valorizar a sua moeda poxa se você valorizar a sua moeda você prejudica quem tá exportando entende como a moeda mais enfraquecida você exporta melhor e o Brasil fazia o que na época ele importava ou ele exportava ele exportava né o dólar alto é bom é bom pra quem exporta pro cafeicultor por exemplo se o Brasil fosse um país baseado no café o Brasil é baseado na soja hoje vamos colocar aí né vamos supor a nossa soja hoje precisa e precisa muito desse aspecto aí digamos de valorização do dólar pra que seja nossa moeda desvalorizada pra que seja atraente esse recurso ir lá pra fora então a gente pode colocar que letra aí a primeira verdadeira a segunda é falso porque eles não estimularam a indústria de base a indústria de base no Brasil com o com Vargas fatalmente e a gente tem também o lucro do café impulsionando a industrialização olha o lucro do café impulsionando a industrialização é uma verdade grande parte do recurso pro café foi sem dúvida um recurso baseado ali no café mesmo show e os governos adotaram a política de valorização camial não valorização camial não foi colocada é falso verdadeiro falso verdadeiro falso letra c de alicerce já estou embora pra próxima vamos lá mais uma questãozinha maneira leia as afirmativas a seguir o período da república velha no Brasil lê aí eu vou deixar vocês fazerem porque a última vez eu respondi mais rápido e aí eu prejudico você aí deixa eu acertar tenta fazer aí vamos juntos e aí cadê o Arley pra mandar ver o Arley sempre é rápido nas questões hein então conseguindo enxergar bem tá tranquilo tá tranquilo Foi a letra B? É, B. Vamos fazer junto. Vamos lá. Cadê o tempo, né? Vamos lá. O período da República Velha no Brasil foi marcado pela criação de um sistema chamado de café com leite, em que os representantes dos estados de São Paulo, o mais rico e o mais populoso, se alternavam na presidência da República. 2. As críticas e manifestações contra esse sistema se avolumaram na década de 20, quando ocorreu uma série de tentativas de golpes de estado liderado pela classe média urbana de São Paulo, com adesão dos altos oficiais do exército. Altos oficiais do exército? Altos oficiais do exército? 3. A queda da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, lançou o mundo numa crise e afetou profundamente a economia brasileira. Pela brusca queda do café no mercado internacional, atingindo a base financeira da República Velha. Hum, interessante a 3, hein? 4. Mais do que a transferência de poder político, a revolução de direita é a transição de um modelo econômico para outro, baseado na indústria. Tá certo, né? O Brasil entra no século XX, de fato, com a Revolução de 30, com Vargas no poder. 1, 3 e 4. Gabarito letra C, galera. Show? Tiveram dúvida? Muito bom. Boa, Juan. A Primeira República no Brasil institucionalizou um modelo de cidadania assinarado pelo... Pela... O que foi marcado aí? O nosso modelo de cidadania, gente? O que marcou o nosso modelo de cidadania? E aí? E aí? E aí? Exclusão dos analfabetos no processo eleitoral? Participação das mulheres no poder legislativo? Atuação dos anarco-sindicalistas na esfera partidária? Redução do poder da oligarquia? Intervenção de lideranças camponesas no Congresso? Letra A, né, galera? Boa, Matheus. Boa, Ana. Nasa. Breno, Vitor. Isso aí, galera. Letra A. Exclusão do analfabeto no processo eleitoral. Analfabeto não vota até 1985, né? Em 88 e até na Constituição. Em que pede os centralistas, o verdadeiro público que forma opinião e imprime direção ao sentimento nacional é o que está nos estados. Deixa eu dar uma aumentada aqui. É de lá que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas as ruas da capital federal. Numa passagem, o presidente Campos Salles sintetiza a estrutura de funcionamento político formulado em seu governo para a Primeira República. Sobre a estrutura, assinare a alternativa correta. E aí? Ótima questão também. Deixa o like. Vamos chegar a 100. Faltam 5 para chegar a 100. E, galera, se inscreve aí também no canal. Ajuda. Dá uma força. Dá uma moral para a gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho. A gente estimule cada vez mais aqui o funcionamento no nosso canal. Chegamos a 96 likes agora. Dá para chegar mais. E se tu não deixou, dá essa moral para a gente chegar a 100 likes. Hoje eu vim na correria, cara. Direto. Fala, Renilson. Ótimo, tamo junto. Bom demais ter você aqui. E aí, galera? Letra E. Vamos lá. O comando da política republicana estava exclusivamente nas mãos dos coronéis. Cuidado com essas expressões, né? Totalmente, exclusivamente. Nunca, somente, sempre. É ruim a história, mas pode ser que esteja certo. Só que está falando aí exclusivamente nas mãos dos coronéis. Aí, não. A despeito dos acordos políticos inerentes ao pacto oligárquico, o livre exercício do voto e a participação eleitoral possibilitavam uma constante alternância no poder. Teve isso? Alternância? Não. Tira. Alternância no poder? Não. Constante alternância no poder? Livre exercício do voto? Não. Livre exercício do voto? O voto era restrito. O analfabeto não votava. C. Os últimos anos foram marcados por diversas tensões e sérios conflitos, como a revolta da Armada e a Revolução Federalista ocorrida no Rio Grande do Sul. Ah, não. Isso aí foi no começo, né? Os debates e as articulações políticas na capital federal foram incentivados. Não. Concessão de verbas somada à interferência no processo eleitoral garantiu a perpetuação da ONG-15. Perfeito. A ECO está certa. Apoio à política do governo. É a política de governador hoje, né, galera? Letra R. Bora para a quinta. Durante a chamada República Velha, o presidente que tentou acabar com a política de governadores foi. Quem tentou acabar? A gente falou, né, que ele fez aquela interferência. Ele buscou interferir. Não deu certo, né? Foi uma política fracassada, mas ele tentou. E aí? Foi o Rodrigues Alves? Foi o Nilo Peçanha? Foi o Afonso Pena? Foi o Venceslau Brás? Foi quem? Foi quem? Foi o Hermes da Fonseca. Exatamente, galera. Muito bom. Por meio da política das salvações, que foi aquela interferência que ele disse que ia combater as oligarquias regionais. Muito bom. A galera está voando, hein? Vamos fechar, hein? Nosso último slide, nossa última questãozinha. O presidente Rodrigues Alves governou o Brasil com a preocupação de fazer da capital um símbolo de modernidade e do Brasil uma nação inserida na ordem civilizada internacional. Foi, portanto, em seu governo que a capital, Rio de Janeiro, viveu importantes transformações no setor de transporte, como a construção da estrada de ferro Mauá. Estrada de ferro Mauá, lá no segundo reinado, Barão de Mauá, urinil evangelista de Souza. Não é. Bahia? Bahia nem capital era. Brasília? Brasília também. Não era capital nessa época, só em 1960. Rio de Janeiro passou por uma onda modernizadora, que incluiu ações contra a febre amarela e a varíola, o vírus da varíola muito cruel na época. Letra D. E a Eco também fala da Bahia. Não é o nosso querido gabarito. Show, galera! Tranquilo? Ah, galera, que bom, hein? Obrigado aí pela... Espero que vocês tenham gostado desse nosso... A luz é bem forte no meu rosto. Espero que tenha ficado aí bom para vocês me enxergarem. Embora antes não estava ruim, mas eu acho que assim fica um pouco melhor para vocês me enxergarem. É que eu não estou acostumado com isso. Dizem que é o youtuber usa, tá ligado? É um círculo aqui que joga uma luz na galera. Eu estou testando, tá? Valeu! Gente, 97 likes. Não chegamos aos 100, mas já já a gente vai bater esse 100, porque a galera que vai ver com certeza vai deixar o like depois. Beijo aí no coração de todo mundo. Obrigado aí sempre pela força, tá? Vocês são fundamentais, são imprescindíveis para esse projeto continuar. Toda vez que a gente tem uma boa visualização, tem um grande número de inscritos, isso estimula para a gente continuar trabalhando. E é um trabalho que eu faço com muito carinho aí por vocês. Obrigado mesmo. Valeu, Breno. Bom descanso, tá? E amanhã é dia de papiro com certeza, de trabalho também para todos nós. Espero que vocês fiquem bem, tá bom? Grande beijo, espero que tenham gostado. Na semana que vem a gente vai fazer uma outra live. A gente vai começar no finalzinho de agosto, já em setembro, a gente vai fazer semanas especiais. Vai ter a semana da Eza, vai ter a semana da SpaceX, vai ter a semana do Coragem Naval. Espero que vocês possam curtir, acompanhar aqui as novidades. Chegamos a 100 likes. Ah, que maravilha. 100 certinho para fechar bem esse nosso dia. Valeu? Beijo para todo mundo. Tchau. Tamo junto.